Vou me apresentar e fazer a apresentação do Git de fora para dentro. Então, eu queria me apresentar, antes de começar, uma coisa que eu queria comentar. Eu uso o Git desde 2011. Isso, às vezes, não quer dizer nada. Somente tempo de utilização. Eu trabalho na SAP, sou engenheiro de software. Trabalho no grupo de Big Data. Eu fui para Nova York em 2015 fazer o... Se chamava Hacker School. Eu participei do Recurse Center. E programa em Go no dia a dia. Eu estou aberto para conversar depois do espaço, também, aqui dentro, quando estiver, sobre Git, containers, o que é o Recurse Center, vagas na SAP para desenvolvedores de Big Data, programação em Go e Kubernetes. Por que eu mencionei o Recurse Center? Acontece que essa palestra aqui, ela é baseada em uma que se chama Git from Inside Out, que é da Mary Rose Cook. Ela era a minha mentora lá no Recurse Center. e eu, então, traduzi, uns anos atrás, essa palestra para poder fazer aqui para vocês em português. Uma outra coisa que eu queria avisar, a minha ideia era fazer uma demo, viu, aqui, só que não consegui fazer com o computador. Tive um problema aqui, então não vou conseguir. Então, vou ter que fazer somente os slides. Mas quem quiser e tiver um notebook para fazer os exercícios, é a melhor maneira de aprender. Então, para sair com algum conteúdo, se quiser ir fazendo as partes, eu vou tentar ir devagar, o mais devagar possível, para dar tempo de fazer com o notebook de cada um, se alguém quiser tentar. Então, sobre a apresentação, o público-alvo é a gente que já conhece a Git. Provavelmente todos vocês usam Git hoje. Ninguém mais usa SVN ou CVS. Então, acho que seria esse público, mas, de novo, a melhor maneira de aprender é cada um tentando no seu próprio computador. Uma das coisas que a gente quer chegar à conclusão aqui é que o Git é um grafo. E que o conhecer esse grafo nos ajuda a entender como é que ele funciona. Então, entender o comportamento do grafo nos ajuda a entender Git. Então, antes de continuar, o conhecimento de muitos conhecimentos de computação, para mim, pelo menos, vem de fuçar. Se alguém me mostra, me apresenta uma coisa e eu não tento ou não aprendo. Eu vou deixar de alguma maneira para que tenha acesso no meu GitHub. Vou publicar isso hoje de tarde, para que alguém, se quiser pegar e fazer, tentar depois, pode olhar e seguir os passo a passo e fazer. Demora uns 40 minutos e, uma vez que tu faz, tu aprende bastante coisinha para fazer. Mas tentando, né? Então, isso aqui já não é válido, porque eu não consegui fazer, né? Mas a ideia, então, seria, tá, quem pode, cria, então, faz um mkdir, cria um diretor-teste, entra um diretor-teste, cria dados, coloca um arquivo que tem a letra A de dados, dentro da pasta dados, num arquivo que se chama letras.txt. Então, lá dentro a gente vai ter uma pasta, que diz dados, letra, com conteúdo letra A, e o caractere de fim de linha. Depois disso, se a gente faz o git init, o que acontece? Ele aparece aí, essa mensagem, inicializado o git repository, depois de finalizado, se a gente faz um tree menos A, na pasta git, a gente vai ver que se criou uma pasta, que é git, vai estar o nosso diretório, ele vai ter uma pasta que se chama objects. Ele vai criar um monte de outras coisas, mas o que é importante é que a pasta .git contém informação relacionada ao git. O restante do diretório é o que a gente chama, a partir de agora, de working directory. Ou seja, a cópia de trabalho. Vamos, então, fazer o teste, quem puder. Então, vai e adiciona um arquivo, dados, letra. A gente dá o git add. Aí, quando a gente faz o git add, se a gente verifica o que acontece ali dentro, ele pega e criou um objeto, que é o git, dentro da pasta git vai ter um objeto que é 2e65efe, esse é um hash. Se a gente utiliza a primeira ferramenta que eu estou apresentando, que é o git hash object, a gente faz no arquivo, ele deveria debater com o mesmo hash que ele criou. Então, dessa maneira, a gente sabe de onde sai essa pasta 2e. Isso aí é porque ele aplicou um algoritmo, se chama SHA1, sobre o conteúdo do arquivo, indicando que ele é um blob, e que ele guarda dessa maneira. No fim, eu vou mostrar como ele armazena, como ele gera esse hash. Se a gente dá um cat nesse objeto, a gente não entende o que ele é. A gente faz um cat nesse arquivo, não dá para entender o conteúdo dele, é ininteligível. Isso é porque ele armazena de maneira binária. Ele não guarda de maneira ANSI, normal. Mas o git nos proveu uma ferramenta, que é o git cat file. A gente usa "-p", que ele significa pretty print, seria imprime de uma maneira amigável. Ele pega e mostra, que é o conteúdo A e a barra, que é o fim de carácter. Então, o que a gente vê? É que aquela tripa lá, e reconheceu 2e65fe2a, é o hash que o git vai usar para gerar o arquivo que a gente adicionou. O comando git hash object mostra qual o conteúdo do arquivo. Isso aí a gente aprendeu até agora. A gente não pode ver o conteúdo dos objects, usando uma ferramenta como o cat normal. Mas o comando git cat nos permite mostrar o conteúdo de um objeto, de um git object. A gente ainda não fez o primeiro commit. Então, a gente vai fazer o cat.git index, que a gente consegue ver qual o conteúdo do índice. Quando a gente faz git status, normalmente, a gente vê que ele diz, mudanças para ser adicionada. Ele mostra uma área que se chama o staging area. Ele mostra os arquivos que não estão traqueados. Alô? Ele mostra os arquivos que não estão sendo seguidos. Quando a gente dá git ls files, menos s, a gente somente está vendo a área de staging, que se chama. Então, se a gente faz um git ls, a gente vê as permissões do arquivo, vê o hash do arquivo, zero e o nome do arquivo. Então, a gente aprendeu agora que o comando git ls mostra as informações a respeito do arquivo no working tree. E no índice. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente deveria poder criar um arquivo que seja números. A gente dá um printf de novo. Larga no arquivo 1, 2, 3, 4, 5. Num arquivo chamado números. A gente faz add. A gente repete o processo com git ls e vai estar os dois arquivos lá dentro. Cada um com o seu hash. Se a gente faz print dentro do 1, o que aparece, então, no git file menos s? A gente tem nosso working directory, que agora ele tem o 1 e o A. Dentro do número a gente tem o 1 e dentro da letra a gente tem o A. Mas o que ele guardou quando a gente fez git add é 1, 2, 3, 4, 5. Que é o hash que ele está guardado. Então, ele ainda não armazenou. A gente tem que fazer um git add para ele guardar de novo o conteúdo do arquivo. Só que quando a gente dá o git add, o que acontece? Se a gente dá o tree, a gente vê que agora a gente tem 3 objetos que estão guardados dentro do repostor do git. A gente tem o 2e, 65, que é o A. A gente tem o 274c, que é o arquivo 1. E a gente tem o conteúdo do D0, 0, 49, que era o conteúdo 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente pode deduzir com isso aqui, que ele guardou os três objetos? É que cada coisa que a gente dá git add, ele pega e guarda num banco de dados lá dentro. Ele guarda o hash do arquivo e o conteúdo dele. Então, agora, nosso working directory, depois de ter colocado o 1A no número 1, e a gente ter dado o git add, a gente tem dentro do índice, dentro do dados letra o A, a gente tem o hash dele, e tem dentro do número conteúdo 1, e agora está o 2, 0, 49, e aquele hash continua. O 274c ficou na lista de objetos. Ele fica lá para sempre. Agora, a gente faria o primeiro commit. A gente faz commit-ma1, vamos chamar. Aí, o que aparece é essa mensagem aqui, que é de ele criou, colocou os dois arquivos, e ele nos dá um hash lá, que é o 4acfa21. Se a gente dá, de novo, usando aquela ferramenta que a gente aprendeu, o catch file, a gente sabe que ele armazenou um arquivo novo, a gente dá "-p", nesse hash, e ele nos mostra que ele é um tree. Então, ele diz que o conteúdo desse hash é um arquivo que tem esse conteúdo, que é o tree, ele tem o hash do tree, ele tem o nome de quem fez o autor, e tem quem fez o commit, e qual o conteúdo dele, que é o texto. Se a gente vê o tree, que é um tipo de objeto do git, a gente consegue verificar. se a gente dá git catfile dentro do tree, ele diz, ah, eu tenho uma pasta, que é um arquivo, que é o 5CA, e um outro que se chama dados. Se a gente faz git catfile dentro desse arquivo, a gente vê que ele contém dentro dois blobs. Então, se a gente verifica esses dois blobs, ele aponta para letra e para número, e a gente tem esse arquivo referenciado dentro do git head, ele diz somente que dentro do master, ele aponta para master. Mas se a gente verifica esse arquivo, qual o conteúdo, é o arquivo que está marcando dentro do nosso commit. Que é o que está apontado. Então, o que a gente tem? É um gráfico, é uma árvore indireta que está marcando. O head aponta para master, o master aponta para 1, que é o nome do nosso commit. O nosso commit, ele tem um diretório que é o raiz, que é o ponto, que é o hash 2.6db5. Depois disso, a gente tem o dados. Que é a pasta que contém os dois arquivos, que também tem o seu próprio hash. E dentro dele, a gente tem dois arquivos, o letra e o número, com o A e cada um com o seu hash. Então, o que a gente aprendeu agora, é que a gente tem, até agora a gente viu três tipos de objetos git, um é o commit, o outro é o blob e o outro é o tree. A gente pode agora fazer um segundo commit, a gente tem isso na mente que está fazendo. Então, a gente se coloca o conteúdo 2, dentro do dados número, a gente vai pegar e vai alterar o blob. Se a gente faz o cat desse arquivo, a gente vai verificar que ele acabou de mudar o hash dele. Depois de adicionar o arquivo para o índice, a gente passa a apontar para o nosso novo conteúdo. A gente faz um segundo commit, e a gente vai ter um segundo hash, que é o 0.36.ff45. Se a gente pega e faz um cat tree file nesse mesmo arquivo, a gente vai ver então que vai ter um commit que está linkado com o segundo commit. E essa aqui é a ideia que eu queria mostrar. Quando a gente faz o cat file no segundo commit, pelo hash, ele diz, tem o tree, que é a árvore que ele tem de diretório, que ele marca, mas ele vai ter o autor, o commit, que a gente já viu. E ele tem um campo que é o parent. Em português a gente pode chamar ele de pai. Então, um commit, ele consegue apontar para um outro commit. Dessa maneira ele cria uma estrutura em formato de árvore, que é o nosso grafo. Se a gente faz de novo o find object, só por curiosidade agora, a gente vê que tem uma pencalhada de mais objetos. Então, a gente tem ainda os objetos normais que a gente tinha, que são os blobs, mais os tree, mais os commits agora. Ele vai crescendo. Se a gente faz cat file no nosso segundo arquivo, a gente consegue verificar que o tree continua sendo dado, só que o hash mudou. Então, é um dado que contém um diretório diferente. Agora ele está dizendo, se a gente faz o cat file nesse novo diretório, que é o 1A, a gente consegue ver que ele ainda tem a letra e o número, só que a gente vê que o que ele criou é uma árvore. Claramente, ele pega, guarda registros de estados num momento, e ele vai criando uma árvore com o que ele está amarrando. Então, outra coisa que a gente aprendeu, é que os commits têm um campo pai, os refs são pontos de entrada para um ponto da história, é somente um ponteiro, e a pasta objects sempre fica armazenando os objetos git. Esses objetos, eles são imutáveis, eles nunca vão ser modificados. Eles sempre vão ficar ali e nunca vão ser apagados. Se a gente faz um check-out de um commit específico, o que acontece? Ele aparece que, essa mensagem que é um detach head. O que significa o detach head? Ele aparece lá um commit, um hash. Se a gente faz um git, ou dá um cat no .head, a gente verifica que antes, a gente dizia, tinha referência para uma branch específica, se chamava master. Agora, esse arquivo .head, ele não está mais apontando para uma branch, mas ele está apontando para um commit específico, então o conteúdo dele é um hash completo. Se a gente dá mais um commit, então a gente faz, adiciona o valor 3 no valor número, a gente dá add desse valor, a gente coloca um commit a 3, a gente de novo vê que está detach head, ele marca um novo commit. Se a gente verifica isso, continuar fazendo a mesma verificação que a gente fez, a gente vai ver que a gente tem o head, que está apontando para o conteúdo a 3, mas a master, se a gente faz git checkout de master, vai estar apontando ainda para a referência que ele tinha marcada sempre. Agora o nosso head, então ele tem o commit nome a 3, ele tem a raiz dele, que tem um hash próprio, que tem um conteúdo de dados, dentro de dados, ele tem o seu hash próprio, que está marcando a letra com o conteúdo a, número com o conteúdo 3. Se a gente cria uma branch, o que acontece? A gente dá um ponto tree, no diretório git, a gente vê que ele gerou uma nova referência, então ele tem, vai estar hex, vai estar master, e eu cria a branch ali, que se chama candidato. Se a gente verifica o que candidato tem, pela maneira que a gente criou, ele estava apontando para um hash específico, então o candidato vai estar apontando para esse, para esse, para esse, para esse, comite específico. Se a gente dá um cat head, está apontando para ele, mas a master continua apontando para o que ele estava lá. Se a gente faz check out de novo, de uma branch, a gente faz do master, aí o que ele faz? Ele diz, previous head, a posição era tal, era a 3, e a gente trocou para master. Se a gente faz de novo o cat no arquivo, que é o git head, ele volta a apontar, refs, head, master. Vamos tentar fazer uma coisa, que é alterar o conteúdo, a gente faz um check out, então a gente faz print 678, coloca o número, a gente faz check out de candidato, ele não nos deixa, ele te diz, as tuas mudanças vão ser sobrescritas, não posso fazer isso. Então a gente tem que fazer o stash, ou fazer um novo commit. Então a gente volta para o estado anterior, faz o check out, menos, menos ponto, ele volta, faz check out do candidato, e a gente consegue mudar de branch. Agora se a gente tenta fazer uma, a gente lembra que a gente tem o A2, e o A3, os dois commits separados. Se a gente está, e tenta fazer um merge com a master, o que ele faz? A gente tem um A3, ele estava apontando para A2. Quando a gente faz um merge, a única coisa que ele faz, é mudar a referência que ele tem. Então ele diz, isso já está pronto. Ele diz, already up to date. Mas se a gente vai para o master, e tenta fazer merge com o candidato, que é um commit na frente, o que ele faz? Ele faz merge, ele diz que faz um update. Ele escreveu que é fast forward. Significa que a única coisa que ele fez, é pegar e trocar o ponteiro, que ele estava fazendo de A2 para A3, e ele continua marcando. Então somente a referência foi alterada, ele não modificou nenhum arquivo. Agora, vamos fazer o seguinte, se a gente faz um merge com duas linhagens diferentes, dois filhos que são irmãos, por assim dizer. A gente faz então um commit que vai ter 4, e um commit que vai ter 5. Não, um commit 4 e um commit B. Se a gente faz um add no número, coloca A4, e guarda esse commit. A gente volta a fazer check-out na outra branch, a gente coloca B no valor. Então coloca B3. A gente faz a mudança. Guarda, anota os restos. D, D, 6, 3 e o 6, 6, 3, 4, 2 e demais. O que a gente tem? A gente tem A3, que ele é pai de A4 e de B3. Se a gente tenta fazer o merge, o que ele diz? Ele faz merge utilizando a estratégia recursiva. Se a gente faz um git log, o que vai aparecer ao fazer o merge do B4? Quando a gente faz o B4 com A3, ele consegue verificar, ah, num tu mudou um arquivo, no outro tu mudou um outro arquivo, não tem nenhum tipo de conflito, e eu vou criar. Mas o que acontece? Se a gente dá um git cut file nesse novo commit que ele gerou, a gente consegue ver que um commit consegue ter dois pais. então ele tem os dois parentes que estão ali, o 6, 3, 3, 4, 2, era o que era o... era o B3, e o D, 6, 3, 80, E é o A4. A gente cria ele então como B4, o próximo commit. Mas aqui, tranquilo, a gente consegue entender, aprendeu que um commit pode ter mais de um pai, mas é a parte fácil, não é no nosso dia a dia, como é que ele faz para detectar conflitos, ou coisa assim. Então fazer o merge com conflito. Então se a gente faz o git checkout do master, faz o merge com o candidato, a gente faz com que os dois ponteiros fiquem no mesmo ponto, a gente fez somente um pass forward. Nesse momento agora, o nosso master, o candidato red estão apontando para o B4. Se a gente pega e faz o checkout do candidato, coloca um novo commit com conteúdo 5, a gente escreve ele, seria B5? Beleza, a gente fica com o conteúdo B5. Agora a gente volta para trás, pega de novo a master, e cria um conteúdo diferente, que seja, em vez de B5, seja B6. Então a gente vai ter o candidato, que vai estar com o conteúdo B5, e o master com B6. Como é que ele vai fazer a diferença? A gente tenta fazer merge, ele vai apontar, tem um conflito, os arquivos que você está tentando fazer, não consegue fazer. O que a gente vê, o que a gente consegue ver que ele utilizou? Se a gente faz de novo o tree, a gente consegue verificar que o git criou um merge red, é uma referência, a gente tem a origin red, falta um arquivo. Ah sim, e o próprio red ele está dizendo. Então ele pega e faz três pontos, ele verifica. onde eu estou hoje, que é o red, ele verifica o origin red, que é a base que você está usando, e ele utiliza o merge red, que é onde está, quando você escreveu o merge, escreveu o nome de uma branch. Ele diz o conteúdo daquele arquivo, para fazer. E com isso ele consegue fazer, uma comparação de três pontos, para decidir onde tem conflito, e o que ele deve tentar fazer. Se a gente ver o conteúdo do merge red, ele simplesmente vai estar apontando para o conteúdo, que era a branch de destino. Se a gente verifica o que ele está em staging, que é a área de trabalho, o ls files, a gente verifica que tem conflito, porque aparece três vezes o número lá. Então o número, ele tem a versão 1, a 2 e a 3, e cada um está apontando uma versão diferente. Se a gente faz o catfile, então naqueles restos específicos, a gente consegue verificar. Então ele está dizendo que a base era 4, o destino é 6, e a nossa branch de consumo, que é a nossa base, é a 5. Então a gente vai dizer, vou socar 11 para não dar conflito, então vou resolver o conflito na mão, em vez de escrever 6 e 5, coloca 11, e cria um novo commit, que é o B11. Então a gente tem um gráfico da seguinte maneira, o B11 aponta, tem de pai o B5 e o B6, eles a sua vez tinham de pai o B4, e continua o gráfico dessa maneira. O que a gente aprendeu então? Um commit pode ter mais de um pai, novamente, e que para resolver conflitos, o Git utiliza a base, a origem e o destino. Então onde a gente está hoje, qual é o estado que a gente estava da referência atual, e qual é a referência que a gente queria ter. Então, para finalizar, eu tinha prometido que, como não estou fazendo a demo, ia dizer como é que o Git calcula o hash que ele guarda. A gente viu os três tipos de objetos, que é o blob, o tree e o commit. Existem outros tipos de objetos, mas como é que ele faz o hash dele? Ele faz da seguinte maneira, com esse programinha em Ruby, a gente pega o digest shall one, a gente pega o conteúdo A, e a gente cria um header, que seria o tipo de conteúdo que ele tinha, quando a gente fazia o catfile menos p, ele pegava menos e mostrava o tipo de objeto que era. Então o que ele tem é blob, o comprimento do conteúdo que ele está rachando, e um caractere de finalização. Se a gente faz um store, o que ele vai guardar, que é o store com catena, o header com o conteúdo, e faz o shall one disso aí, calcula, dá o hash que ele vai guardar, que é o 2E65EFE, que é o que a gente tinha. Então resumindo, o hash do git, o object consiste num tipo, o comprimento e o conteúdo que ele está guardando. Por isso que dizem que ele consegue garantir a integridade, se ele não foi corrompido o arquivo. Se tu vai lá e troca um conteúdo, ele consegue fazer essa validação de novo, para ver se é que bate. Tem um monte de coisa que a gente não falou, e eu acho que eu falei muito rápido, e como não fiz demo, também acho que prejudicou. Não falei sobre remoção de arquivos, não falei como funciona o remote, como é que funcionam as referências, e também tem mais detalhes que daria para falar sobre implementação interna, que a gente acaba pulando. O que posso dizer para quem tem curiosidade de aprender mais? A primeira coisa seria dar para consumir essa apresentação em português, tentar fazer na mão, cada um no seu tempo livre, uns 40 minutos, aqui a gente pega e guarda umas coisas para sempre. Para quem fala inglês, podem olhar a palestra da Mary Rose, que se chama Git from the Inside Out, está no YouTube. Tem um livro que é gratuito, que se chama ProGit, que está na página propriamente do Git. Ele tem um capítulo que se chama Git Internals, acho que é capítulo 8 ou 9. e ele tem também o detalhamento de como se cria cada um dos arquivos de maneira programática. Então, se eu quisesse fazer um programa Git, que é a tua versão, sei lá, em uma linguagem Go, sei lá, Clojure ou alguma coisa dessa, dá para ter toda a informação ali de como ele utiliza a criação dos arquivos, como é que ele mapeia. Uma oportunidade, já que estamos na feira de software livre, o ProGit, o livro tem para várias versões, tem em inglês, tem em espanhol, tem várias traduções. Uma tradução que eu não achei foi a de português, português do Brasil. Então, quem quiser se animar, dá para pegar e traduzir, pelo menos um capítulo e começar, aí tem o nome na história. Então, era isso. Muito obrigado por virem e estou à disposição para falar de qualquer coisa. Uma pergunta? Vamos lá. O com conflito ou sem conflito? Com conflito. Aqui? Nesse ponto ou qual? Dois para frente. Vamos lá. Ah, como é que eu fiz a solução? Eu soquei 11 no arquivo que tinha conflito. Está aqui. Quando a gente faz, ele aparece lá a referência, ele diz red, o conteúdo que ele tinha no red, aparece a barra e depois aparece o destino que ele tem, geralmente nas linhas que dá conflito. O que ele faz? Ele vai lá e verifica. Então, o que eu tenho na minha referência, a base, ele coloca num pedaço esse contexto e no outro ele coloca o contexto que está escrito o do destino. Mas, quando tem conflito, ele não consegue decidir. Mas o que eu fiz foi substituir o arquivo pelo valor 11. Simplesmente isso. De nada. Alguma outra pergunta? Bom, eu tenho mais outra palestra hoje, mas vou estar zanzando por aqui. Quem quiser trocar uma ideia, eu tenho um laptop, a gente pode fazer demonstração ao vivo. posso tentar mostrar a quem quiser que eu olhe algum problema que tem também de Git, posso tentar ajudar aqui no momento. Então, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada.